Bom galera, tá aí como vocês podem ver, a laje está toda espalhada aí, os opostos, então a laje está toda montada aí, agora já passamos também os conduítes aí, as mangueiras elétricas, o painel elétrico não tem nenhuma ligação aqui que ele vai ficar lá na frente quando tiver a caixa de distribuição elétrica aí, beleza, as mangueiras estão todas passadas aí, os nossos conduítes, agora só está passando esse ferro aqui, que a gente vai estar passando aqui, que às vezes a gente chama ele de armadura negativa, mas não é, ele é a armadura complementar aí da nossa laje aí, beleza, ele vai estar servindo para poder não estar deixando dar trinca, rachadura, fissuras aí, beleza, essa é a função desse ferro aí, que é muito importante você estar colocando aí a tela aí, beleza, então está aí ó, como vocês podem ver, toda pronta a laje aí, é só, agora nós colocarmos essa armadura complementar aí, fazer o beiral, está pronto para estar concretando, beleza, então está aí, nos acompanha aí no vídeo aí, para te mostrando aí, depois que eu passar essa armadura complementar aí, como é que ficou aí, depois vou estar montando o beiral, beleza, então está aí bom galera, está aí ó, vocês podem ver de cima como é que está a nossa laje aí ó, praticamente já está tudo certo aí, só falta agora lá embaixo, vai colocar um pedaço de ferro que está faltando lá, naquela parte lá, naquele canto lá ó, está faltando só um pedacinho de ferro ali, essas armaduras, esses ferros assim são as armaduras complementares aí, que às vezes a gente chama de negativo, mas é a armadura complementar, essa armadura que segue assim e segue assim lá ó, ela vai estar auxiliando aí para não estar deixando dar rachadura, não está dando trinca, fissura, beleza, essa é a função dessa armadura complementar aí sobre a laje aí, beleza, que às vezes a gente chama de negativo, mas é a armadura, é chamada de armadura complementar, beleza galera, ela impede que sua laje venha dar fissuras, trincas, beleza, rachaduras aí, beleza, então está aí ó, como é que está a nossa laje aí, agora só vou colocar o beiral ali e finalizar aquele pedaço aí para a gente estar concretando essa laje aí, deixar o serviço pronto aí, o serviço concluído, beleza galera aqui uma imagem diferente para você, aqui um ângulo diferente para você, é, está visualizando melhor aí, beleza, uma filmagem às vezes de um ângulo diferente ajuda muito as pessoas do outro lado aí, beleza, então está aí, nos acompanha aí no vídeo, como vai ficar depois eu vou colocar o beiral e vou mostrar para você o serviço finalizado, beleza, nos acompanha aí, bom galera, está aí ó, como vocês podem ver, é, finalizamos aí a laje aí de estar montando, todos os detalhes aí, tudo já está pronto, ó, vocês podem ver o beiral já foram colocado, né, as laterais, né, foram todos colocados, como vocês podem ver, ó, os tubos ali ó, de esgoto, também já estão todos colocados já ali, ó, como vocês podem ver, na pia, ali o do vaso, do ralo seco e o do ralo do chuveiro ali, beleza, ó, cano de água, tudo certinho, os conduítes estão aí, as mangueiras, todas passadas também, beleza, com interligação entre as caixinhas, se der algum problema, ter como a gente está resolvendo aí, então está tudo certo aqui, ó, nós passamos também, como vocês podem ver, essa armadura complementar aqui, ó, que às vezes a gente chama de negativo, mas é a armadura complementar, passamos em toda a extensão da laje aí, ó, esse ferro aqui, ó, está vendo, oposto da viga, a viga vai assim, ele vem cruzando assim, lá a viga vem assim, ele vai cruzando assim, então às vezes a gente chama de negativo, mas, na verdade mesmo, o nome dessa armadura é armadura complementar aí, da laje aí, beleza, essa é a armadura complementar, beleza, ela vai estar auxiliando aí, para não estar deixando dar trincas aí, rachando a laje aí, dando fissuras na sua laje aí, beleza, é muito importante você estar passando essa, essa, é malha, né, malha, tela, ou os ferrinhos também, você pode comprar separado, como for o caso aqui, ó, passamos eles, ó, beleza, aí se chama armadura complementar, vai estar auxiliando para não estar deixando dar rachadura, fissuras e trincas aí na sua laje aí, beleza, aqui está tudo certo, tudo pronto aí, só agora a gente está concretando essa laje aí, aguardando a chegada da bomba aí, para a gente concretar essa, essa laje aí, beleza, ó, aqui, ó, eu costumo colocar uns estribos também, ó, junto aí, em todos eles tem, ó, estrivo, ó, aqui no meio, ó, estrivo aqui, ó, costumo estar colocando aqui já para dar mais uma segurança aí, porque o estrivo é muito importante aí, em tudo que a gente for fazer aí na armadura aí, o estrivo é muito importante, então está aí, ó, como vocês podem ver, tudo pronto aí para poder, a gente está concretando aí, só esperar a concreteira mandar a bomba, né, o concreto aí, para a gente estar concretando, não esqueçam de estar colocando os tubos, gente, de esgoto, porque depois de esgoto, os de água ali que já passam na cinza, então depois vai ter dor de cabeça aí na hora de estar, é, passando a tubulação de esgoto, vai ter que estar quebrando a laje aí, vai te dar um trabalho, beleza, então está aí, a nossa laje aí, é, as vigas pré-moldadas que a gente chama aqui, ó, são essas vigas aqui, ó, é, H8 aqui, ó, beleza, que a gente chama de viga pré-moldada, laje pré-moldada, beleza, então está aí, tem gente que pode chamar de treliça, não sei como é que chama aí, a gente chama de laje pré-moldada, beleza, então está aí, tudo certinho, daqui a pouco que eu mostro para vocês aí, a concretagem dessa laje aí, e finalizando o nosso vídeo aí, beleza, então está aí, nos acompanha aí no vídeo aí, até a concretagem aí. Bom, galera, outra coisa também, eu esqueci de estar falando aí, ó, você tem que estar sempre, ó, não pode estar colocando esse EPS, esse isopor ou a lajota sobre essa nervura aqui, ó, você sempre tem que estar deixando essas nervuras aí, para o concreto estar penetrando aí, ó, fora a fora, ó, aqui no meio também, ó, como vocês podem ver, ó, todas as nervuras estão livres, ó, tem que deixar esse espaço aqui sempre livre, ó, ó, fora a fora aí, tá vendo? Todos os cantos, não pode estar preenchendo com isopor ou com lajota, ó, tá vendo, ó, sempre livre aí, ó, para poder, ó, nossa, sempre livre aí, para poder estar concreto penetrando aí, ó, de fora a fora, ó, todos os lados aí, ó, 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 aqui no meio, ó, tudo certinho, ó, sempre tem que estar deixando essas nervuras aí, não pode estar preenchendo com concreto ou com lajota aí, como por sua laje aí, tem que estar deixando sempre livre aí, para poder o concreto estar penetrando nessas, nessas nervuras aqui, ó, beleza? Isso que vai estar auxiliando a ancoragem da laje aí, travando a sua laje aí, beleza? Então tá aí. Então tá aí. E aí 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 E aí